Flash ao vivasso aqui com a Banda Offset Se vocês estão curtindo aí o Brasil Underground Que logo logo o Banda Offset também no Brasil Underground Isso mesmo cara É isso aí, apresentando aí o Brasil Underground A gente vai fazer esse corte agora Banda Offset Meu lado eu tenho nos vocais Felipe Na guitarra Leandro Na guitarra Cabete No baixo LP E o Digu, baterista Segundo informações, o último A última aquisição da Banda Offset A última aquisição da banda Vamos falar um pouquinho de banda então Pra galera aí que tá acompanhando a gente Ao vivasso aqui, direto da Expo Music Vocês fizeram um baita show agora Acabou de sair de um show aí Foi bem legal aí no Music Hall Baita palco né A estrutura é sensacional Tem que reclamar né Ouvindo todo mundo Foi o fino né Foi o só Vamos falar um pouquinho da banda aí Como é que tudo começou De onde veio o nome Offset Tudo começou assim Eu e o Felipe Tinha uma Uma banda E o Leandro Com o Luiz Tinha outra E a gente Tipo A minha banda Faltava alguns integrantes E a dele também faltava E tipo Se encaixava né Aí um dia O Leandro virou pra mim E falou assim E aí cara Vamos fazer um Um som aí junto Aí a gente se juntou Aí o Kabat Entrou depois Logo em seguida Depois de um ano Eu acho E aí o Idigou Como a gente já comentou Em dezembro do ano passado A nova aquisição da banda Aí cara Foi muito difícil Não tinha nada melhor Foi muito difícil Comprar o Idigou E o nome Offset Veio do seguinte Cara Eu tinha uma Todo mundo aqui Passou por matérias Assim Tipo Chamada Offset E aí eu comentei com o pessoal Aí eles escutaram Falaram Pô Legal o nome aí Do Offset Vamos ver Aí a gente procurou Fora dos outros significados Que tem Mas o nosso significado Que a gente procurou Foi Fora do padrão Chamou a nossa atenção Que Offset Significa fora do padrão Então aí a gente Pô Muito legal Fora do padrão E o som de vocês Tá fora do padrão Também ou não? Ah cara A gente procura Sempre tá assim Entendeu? Sempre agir diferente Ser fora do padrão Mas quando vocês começaram A cantar Ou tocar Vocês tocavam Que tipo de música Então a gente sempre Essa sua banda Essa sua banda anterior E a banda deles anterior Qual que era o O tipo de música Que vocês tocavam E o que vocês trouxeram Pra Offset